Olá, meu nome é Germínio Neto, sou um técnico agropecuário formado em escola agrotécnica convencional do interior da Bahia. E só agora, trabalhando no Aefa, Escola Família Agrícola, pude perceber a grande diferença na metodologia das escolas. Na escola convencional do Estado, tem na sua metodologia pautada ao agronegócio, sempre voltada ao capitalismo, enriquecendo poucos, deixando de lado o cooperativismo e o associativismo, incentivando o uso de altas tecnologias através de máquinas e equipamentos, diminuindo a mão de obra do trabalhador e com isso promovendo o fechamento dos postos de trabalho, incentivando o uso intenso de agrotóxicos com o objetivo de alcançar maior produção, prejudicando não só o solo, mas também a saúde da população. Já na Escola Família Agrícola, vem com a filosofia totalmente voltada para a agricultura familiar camponesa, que tem na sua formação integral o jovem técnico com o senso ecologicamente correto, usando técnicas adequadas que promovam a alta produção e que não acometam o meio ambiente, procurando um modo diferente de economia, mais solidária, sempre cooperando com o próximo, fortalecendo o desenvolvimento do meio, principalmente na sua comunidade, respeitando a religiosidade do indivíduo através dos momentos de reflexão. Estudos científicos, não só falando do tema, mas estudando ele de forma crítica. Portanto, a EFA tem esse diferencial profissional, formando um técnico mais humano. Onde iremos aprender?